Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim. Onde a notícia acontece com certeza. Dedo possível o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade. Essa história junta o carinho de vocês. Para quem não sabe, o Chique na Bota é o meu saudar a vocês. Olá como vai, lá como está, lá como vão, lá como estão. Uma longa história, uma forma diferente de saudar a todos. Mesma página do bloco, onde continua. www.rodrigosimões.com.br Feliz dia da mulher, uma homenagem a quem com força, sabedoria, delicadeza e presença, transforma o nosso dia a dia. Rodrigo Simões, quem faz o bem faz história. Uma imagem compartilhada, bom dia. Sextou com homenagem às mulheres. E o melhor que cada mulher pode receber hoje e todos os dias. É o respeito, virando aqui a página, na outra página do bloco. Deus abençoe vocês. Uma mensagem de texto abaixo, por Rodrigo Simões. Fiz uma imagem compartilhada no status do WhatsApp, nessa sexta-feira, 8 de março, 2h24, às 6h32 da manhã. Meu comentário é exclusivo. Põe a vinheta linda aí, o que o pessoal achou? Chique na bota. Mensagem especial para a galera aí. Na? Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Obrigado.